O que é isso aí, Zediné? Peixe! Quem trouxe isso aí pra tu? Me doaram aqui, peixe! Vai comer isso aí, hein? Deixe tamanho! É! Isso aí não tá com nenhum buraco do teu dente, não dá mais pra fome! Mas pra quem não tem dente, come, tá de bom tamanho! Ó pra aí, minha gente! Solta o bicho pra crescer! Deixa ele aqui, ele vai virar pirão! Ô, meu Deus! Ele vai virar pirão! Eu acho que vai comer, meu gente! Tu vai comer isso aí! Claro que a gente não acha que lá pra comprar, tem que comer o que parece! Tá quase do tamanho de uma ova, de tão pequeno que tá! Ó pra aí, minha gente! Tá não, dá pra comer! Pega lá o outro pra eles verem o tamanho! Ela tá pegando o maior que tem, ó pra aí, minha gente! Pelo amor de Deus! Tem que aproveitar, meu povo! Você vai comer isso aí! Macaco dado, não se olha o rabo! O que eu ganhei foi pequeno, é pequeno que eu ganhei! Não, papo! Buraco do dente dela, um peixe dele! Nem que ela come tudo aí de uma vez só! Marca fome! Olha! Mas só que macaco dado, não se olha o rabo! Mas tem mais aqui, ó! Mas tem mais aqui, minha gente, ó! Olha, isso aqui tá tudo saindo congelado! Isso tá congelado! Esse sim, né? Dá até pra fazer uma muqueca, mas isso aqui só tá lá no rio, minha gente! Mas ele não vai pro rio mais não, porque ele já veio molinho! Aqui agora é só na barriga! Ele já chegou molinho! Não tem culpa que me doaram ele assim! Deram, eu vou comer! Não vou desperdiçar, né? Ó o peixe, Pepe! Aqui é um de pepo! Comei nó de pieto! Aqui é teu, viu, Pepe! Esse é teu, tu vai comer, viu? Tá bom? Eu peguei nenhuma coca! Tu come esse, viu? Mexe no bloco! Esse é de Gabriel! Peixe! Me furou a mão! Olha, Gabriel, o seu! O seu, Gabriel, pra você comer com farinha! Ó o peixe! Frito! Imagina, minha raca começa aí! Eu vou comer esse daqui! Se eu soltava, era tudo pra crescer! Mas ele não cresce mais não, porque ela tá mole! Claro! Quando chega na água, ele vai morrer! Ele já foi doado! Macaco dado no ciolho rápido! Já parou! Eu quero é de caca, não tô besta, ó! Esse aqui eu quero! O daqui tá empedrado! Eles estão empedrado! Que peixe é esse, minha gente? Tilapia! Tilapia, meu povo! Pensa num peixe gostoso! Pera aí, hein, Gabriel! Olha só! Se tem pequeno aqui no meio... Quem pescou, que trouxe os pequenos, eu não vou jogar fora! Eu vou comer! Todo mundo aqui vai pra barriga! Aí, ó! Quando ela fritar essa aqui, ela vai filmar e ela vai mostrar pra vocês comendo! Aí, deixa, né? Esse aqui tá grande! Olha, minha gente! Esse tá criado! Olha aí! Esse tá grande! O pescador diz que o grande é dele, os pequenos é meu! Misericórdia! Se eu ganhei os pequenos! Tu não falou que macaco dado não se olha o rabo, agora coma seu pequeno que eu vou ficar com o grande! Se eu ganhei os pequenos! Ela vai comer esse aqui, ó! Ela que se contente! Eu vou ficar aí com o grande! Se eu ganhei os pequenos, é com o pequeno que eu vou ficar! Não tem culpa se eu ganhei os pequenos, né? Não, não acaba...